Gente, e a pandemia do coronavírus e a consequente crise econômica vão, sem dúvida nenhuma, mudar práticas antes consolidadas no mercado de trabalho. Soluções criativas serão, obviamente, fundamentais diante de um quadro de incertezas, desemprego, alterações no chip mental do consumidor. É aí, exatamente aí, que a inovação se faz ainda mais importante e necessárias. E é sobre essa inovação e o empreendedorismo que a gente vai conversar agora com o empresário Clodoaldo Araújo, vencedor da quinta temporada do programa O Aprendiz, o sócio e apresentador da Rota da Inovação, que estreou na semana passada aqui na Jovem Pan Pan Flix. Fala, Clodoaldo, o homem está aqui nos estúdios com a gente, tudo certo? Opa, muito bom dia a você e todos os ouvintes aqui do Jovem Pan. Muito bom estar aqui, é uma delícia. Ficou tudo muito bonito aqui, está tudo muito inovador, está tudo sensacional. É um padrão Pan Flix de qualidade. Muito bom. Clodoaldo, inovação tem necessariamente a ver com tecnologia? Não, esse é um grande entrave, na verdade, é algo que eu tenho tentado mostrar bastante. Inovação foi associada à palavra tecnologia porque a tecnologia mudava constantemente. Então as pessoas tendem a pensar que a inovação é uma inovação tecnológica por conta da velocidade que a tecnologia mudava, vem mudando da década de 60 para cá. Mas inovação, na verdade, ela é muito simples e conceituar inovação de uma maneira bastante... Se eu falasse para a minha avó, o que é inovar? É fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual. E é isso que a gente tem gravado no planeta todo, né? Foram mais de 50 países pesquisando conceitos e gravando essas inovações e gravando esses comportamentos. Então a grande sacada é essa, é mostrar para a população que quando eu faço diferente aquilo que todo mundo faz igual, não importa se é no meu processo de entrega, no meu processo de logística, no meu processo de compras, não importa se é recrutando um funcionário, um colaborador, não importa onde, é fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual. Aí eu consigo ir inovando. A grande sacada é essa. Muito bem, Adrilis, quer falar? Eu queria perguntar para o Clodoaldo exemplos práticos desse tipo de nova concepção de uma coisa que todo mundo faz igual e que lições o Rota de Inovação traz ao público nesse sentido, de fazer de maneira singular algo que todo mundo faz igual. Olha, Adrilis, é legal. Eu acho que uma das emoções, uma das inovações que mais me deixou emocionado foi quando eu estava em Lopuqueri, em Helsinki, na Finlândia. Lopuqueri é o nome que deram a um condomínio, onde colocaram aproximadamente 60 pessoas, que eles chamam de idosas, acima de 60 anos, até tinha uma de 102, 103 anos. E o que eles fizeram? Eles mudaram a gestão do condomínio. Ou seja, eles fizeram um estilo de vida do idoso que fez algo diferente, que fez deles, dando a eles a importância de ser uma pessoa viva ali, útil, utilizando as informações, utilizando as experiências desses moradores desse local, criaram um estilo de vida diferente ali. E os idosos estavam extremamente felizes, porque eles ainda assim, eles se revezavam. Eram 60 pessoas, 10 pessoas a cada semana tomavam conta do condomínio, faziam as ginásticas, cozinhavam, faziam a contabilidade, a parte jurídica. Imagina você, aos 70, 80 anos, fazendo isso. Qual é o senso de utilidade que você passa a ter? Aí o cara é sensacional. Isso foi muito, bastante... Além de curioso, eu me emocionei bastante naquela inovação. E coisas diferentes, coisas absurdas. Até mesmo enfiar uma molécula numa abelha e fazer essa abelha ficar loucona, no Vale do Silício, nós gravamos isso, e ela vai polemizar, né? Uma fazenda, polemiza lá e volta para a minha caixinha e guarda. Ou seja, é muito bom, né? Muito diferente isso. Muito bem, Clodoaldo. Você vai ouvir a pergunta agora do nosso Vinícius Moura, mais conhecido como Vini. Olha, primeiro eu quero dizer, Clodoaldo, primeiramente muito bom dia a você. Quero dizer que eu torci muito para você naquela edição do Aprendiz. Eu sou um fã de reality show, que é uma das sinais mais emocionantes, aquela lá com o Eduardo, né? Com o Henrique. Foi bem bacana ali a tua... Henrique. Henrique, isso, isso. Era bem... Eram estilos muito diferentes, né? O seu, do dele, mas bem interessante. Eu quero saber qual que é o segredo, cara, para ter sucesso nessa área. Além, claro, do talento, do... Enfim, da dedicação. Qual que é o outro segredo que você pode dar para a gente aí? Ô, Vinícius, a grande sacada é o seguinte, né? O que é sucesso? Primeira coisa é isso, a definição do conceito. Sucesso é conseguir aquilo que você quer. O grande problema, Vinícius, é que as pessoas, de uma forma geral, 2 a 3% das pessoas sabem o que elas querem. Se eu te perguntar agora, você sabe quanto você quer ter na conta bancária em dezembro de 2025? Muito provavelmente, poucas pessoas sabem isso. Então, você tem diversos tipos de sucesso, né? Então, o que você quer? O que é sucesso para você? Isso é legal. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter uma meta clara, um objetivo claro, muito bem definido. O objetivo esse, que me faz, de longo prazo, que me faz ter uma visão de curto prazo e que me faz acordar mais cedo. E realmente estar comprometido com esse resultado, não simplesmente interessado. Interessado faz o possível, comprometido faz o impossível. Então, a grande sacada de ter um sucesso é saber o que é sucesso. Saber onde você quer chegar. Ter uma estratégia clara de como chegar lá. Qual é o processo que você vai usar? Quais são os seus hábitos? Os hábitos que você está usando hoje, tendo hoje, conduz você a mais perto ou mais longe dos seus objetivos, do seu sucesso? Então, é interessante que tem uma base comportamental por trás disso tudo. E é isso que fica claro para mim. Para a empresa, para o empresário, nesse novo normal, o cara tem a pessoa, o empresário tem que inovar, tem que fazer diferente tudo aquilo que ele fazia de uma forma igual. Agora, sucesso, Vini, é mais ou menos isso. Lá no Aprendiz, eu consegui ter sucesso a partir do momento em que eu identifiquei, quando nós estávamos na décima prova, eu identifiquei que eu era o meu principal inimigo. A minha preguiça, a minha falta de vontade, a minha falta de confiança, né? Então, eu lutei mais. Eu falei, eu vou vencer esse programa. Eu quero ser sócio do Roberto. Eu vou ser sócio do Roberto. Aí, cara, ninguém te segura. Paulinha. Eu ia perguntar o seguinte, falam que o brasileiro é muito criativo e tal. Queria saber qual é a sua percepção sobre esse nosso povo. Somos inovadores, precisamos aprender um pouco. É bom assistir esse reality para pegar umas dicas. Ó, antes de mais nada, não percam Rota da Inovação na Panflix. Isso é sensacional. Panflix está detonando. É lindo, né? Eu achei, assim, está fenomenal. Primeiro, está tudo uma visão fora do comum. Tutinha, pessoal, toda a equipe está sensacional. De parabéns por mais uma inovação. Eu acho que é sensacional. Não percam. Por quê? O objetivo, Paulinha, é esse aí. É nós falarmos sobre comportamentos. Então, comportamentos inovadores. Como é que vai ser? Como é que eu vou agir? Como é que vai ser esse comportamento? O que é necessário? Qual é a grande sacada? Claro, o brasileiro, ele é criativo. Mas ele é um tanto quanto criativo por conta da necessidade. Volta e meia, você vê um post lá. Vou levar isso aqui para a NASA estudar. Porque o brasileiro, ele se vira nos 30. Porém, a inovação é algo com um propósito. Tem que ter um propósito claro e bem definido. Eu vou inovar para ganhar mais. Para ganhar mercado. Para ganhar poder. Inovação é poder. Interessante, né? E esse binômio investimento e poder é algo que você vê lá fora. Eu estava conversando com o prefeito de Genova e é um senhor, não é jovem, não tem startup e o cara o tempo inteiro, o prefeito o tempo inteiro falando de inovação. Ele precisa inovar, ele precisa criar, ele precisa fazer algo lá na Itália, em Genova, para fazer com que a cidade dele seja a melhor cidade do planeta. É interessante, que é o que o Vinícius falou, ele quer ter sucesso. Ele tem um objetivo claro e fazendo de forma estruturada, inovando, sensacional. Aqui no Brasil, a gente é bastante criativo, mas por uma necessidade e não buscando uma oportunidade. Qual é o problema que eu vou resolver? Como é que eu vou inovar neste problema para fazer com que o cenário, com que a situação seja melhor? Não é uma inovação tipo Uber, né? É difícil chamar um táxi. Antigamente o táxi não aceitava cartão. E você resolve o problema do desemprego, né? Entre aspas. E tudo dentro de um aplicativo. É uma inovação. É disruptiva, óbvio. Essa é sensacional. Mas é uma inovação com um propósito bem definido. Usar essa criatividade. E isso, quem assistir o programa, quem participar, quem estiver lá o tempo todo, buscando essas informações, analisando tudo o que eu estou mostrando em termos comportamentais, metodologia, forma, fórmulas de se inovar, é algo extremamente didático, extremamente produtivo. Não perca. Denis. Como vai, Clodoaldo? Prazer. Boa, atendido. Estava aqui ouvindo a sua dica, Alvini. Eu realmente não sei quanto dinheiro eu quero ter em 2025 na minha conta. Só queria que fosse um valor azul e não vermelho. É suficiente, Meta, né? Pede pro Gregório. Pede emprestado pro Gregório. Trabalhar, Denis. Pede pro Gregório, Denis. O Gregório é rico. Eu me interesso muito por inovação também. Trabalho com inovação. Estudei inovação graças à generosidade da Universidade de Stanford que me deu uma bolsa. É um assunto que me atrai muito entender o que leva à inovação. Eu acho que tem um equívoco aqui no Brasil, que é um equívoco enorme. As pessoas tendem a achar que tem uma contradição entre inovação e estados atuantes. Eu estava vendo aqui a sua lista de países mais inovadores nos trechos que passaram aqui. Você mostra Dinamarca, você mostra Holanda, você mostra o Reino Unido. Estados grandes, cargas tributárias grandes, mas ao mesmo tempo grande liberdade econômica. E um clima propício à inovação. Um estado que atua nivelando o campo de jogo, facilitando o acesso a todo mundo, cuidando da qualidade da educação. Eu queria saber de você, estado por definição é inimigo da inovação? E será que ao querer a desregulamentação de tudo aqui no Brasil, a gente está criando um país que é menos inovador em vez de mais? Na verdade, o cara vai ter uma solução para qualquer... Obviamente, o estado... E falar em estado, você acabou de falar de Dinamarca. Eu estava caminhando lá, eles têm 350 quilômetros de ciclovia. E lá na Dinamarca, em Copenhague, nós fomos gravar uma inovação política. É um Mind Lab, um laboratório da mente, onde lá eu descobri uma coisa muito importante. Eles dizem que o problema não é algo estático, é algo dinâmico. E para problema estático, você tem uma solução. Para problema dinâmico, você não tem solução. Você tem um processo, uma metodologia... Complexidade, né? Isso, que resolve isso, né? Eu não sei, em Stanford você fez a D-School? Eu fiz o curso da D-School, eu fiz o bootcamp da D-School. Ah, muito bom, muito bom. A gente foi lá também para gravar e eu fiquei, assim, sensacional, né? É coisa de outro mundo. Não dá tempo de a gente falar aqui, eu tenho poucos minutos, mas eu fico com vontade. Mas, assim, lá o que acontece é que essa mudança comportamental... As pessoas iam trabalhar de bicicleta, de terno, bonitinho, eu parei um cara, né? E disse a ele, ok, você está indo trabalhar de bicicleta, né? Por quê? Ele falou, tipo assim, está louco? Não ouviu falar com nada de ozônio? Eu falei, sim, eu ouvi, claro. Pois é, por que você me pergunta isso? Eu falei, está certo. Eu vou só, vou ajudar o mundo, não vou liberar ozônio. Eu falei, ah, legal, legal. Do you have a car, né? Eu falei, você tem carro, né? Eu falei para ele, né? E aí ele vira e fala, sim, eu tenho. Tá, mas que tipo de carro? Deve ser um carro. Eu tenho uma Porsche Cayenne, né? Eu falei, ah, bacana, legal. Então, a conclusão que você chega é que é o seguinte. Aqui, o cara precisa ter um carro, velho. Ele não vai. Você vai falar para o cara andar de bicicleta se o sonho dele é ter um carro? O cara, a camada de ozônio para ele, naquela situação, dane-se. Ele quer o carro dele. Ele luta, ele trabalha duro por causa do carro. Ele não tem uma casa. Então, quando nós atingimos esse nível em que brasileiros, nós, sociedade, temos carro, temos... Primeiro, a gente tem que ter para poder abster-se. Então, está um pouco distante essa mudança cultural. Agora, depois do Covid, o mundo mudou tudo. Não se sabe o que vai acontecer, né? Ninguém não sabe mais nada. Como diz meu amigo Walter Longo, foi o tempo que os sábios sabiam de tudo e os ignorantes não sabiam de nada. Hoje, a única coisa que a gente tem certeza é que os sábios dizem que não sabem de nada e os ignorantes estão dizendo que sabem tudo. Sócrates já dizia isso dois mil anos atrás. Pois é. Não é mesmo, não. E está uma bagunça, está uma bagunça danada. Então, não sei o que vai acontecer e como é que vai acontecer. Mas é importante você ter uma política estadista, algo que vai fazer, que ajudar a acelerar esse processo. Mas nós percebemos no Brasil ainda que, nas aulas de medicina, poucos médicos são empreendedores. Eles não sabem. Poucos médicos sabem administrar. Então, para ter essa política, eu acho que vai um tempo e precisa muita coisa estar acontecendo. Infelizmente. Rapidinho, André. Eu queria uma pergunta. Em época de pandemia, isolamento, de redução de custos, redução de consumo, de demanda. Qual que é o maior desafio do empreendedorismo hoje, meu caro Clodoaldo? Olha só. É interessante. Porque se você ler Klaus Schwab, no livro Quarta Revolução, você percebe que nós estamos vivendo um período de revolução, revolução industrial. A primeira lá no vapor, a segunda elétrica, computador. E agora, esse mundo virtual, digital, as coisas, carros dirigindo, autodirigíveis, células sendo fabricadas em vitro. Enfim, muitas coisas estão sendo diferentes. E agora, você viu, a Gillette 2016 quase foi quebrada, porque a Dollar Shave começou a vender aparelho de laminar por assinatura. E vendia qualquer aparelho. Qualquer aparelho não faz diferença. O importante é ter esse aparelhinho. Então, essa metodologia, essa forma. Então, vendeu por assinatura. Aí, eu peguei. Eu estou dando uma mentoria, né? A gente formou uma tribo. Tribo dos empreendedores de elite. E eu estou dando uma mentoria para esse pessoal. Uma mentoria de uma semana. Ajudando. É a minha contribuição agora no Covid. Estou ajudando esse pessoal. Mas, o que acontece? Em Francisco Morato, uma pessoa que vende ovos e vende verdura. Ele começou, a partir do momento que ele viu esse caso da Dollar Shave, que eu contei para ele, que a Gillette pagou um bilhão por esse aplicativo para vender lâmina por assinatura. Ele começou a vender ovos e verdura por assinatura. Aí, você fala, puxa vida, que legal. Então, ele está vendendo ovos e verdura e saiu da crise. Então, a grande sacada é você ser inovador. É você assistir Rota da Inovação na Panflix. Muitas dicas, muitas, muitas, muitas dicas, formas, fórmulas práticas para você poder inovar no seu negócio. Fazendo essa análise. Trazendo exemplos da Dollar Shave lá dos Estados Unidos para o cara que vai vender ovo na rua por assinatura. Então, esse é o meu objetivo. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do programa. Popularizar a inovação e trazer uma vida com mais qualidade, com mais possibilidade de você ir para um outro nível. Ok. Clodoaldo, e como é que faz para assistir teu programa? É claro, né? Baixe o aplicativo da Panflix. Assista na Jovem Pan News. A gente também está passando no YouTube. E você baixa o aplicativo e toda quarta e toda sexta, às 10 da manhã, tem um novo episódio. Então, nós dividimos esses episódios. Fizemos episódios curtos. Cada episódio é uma pauta. Lá você tem a oportunidade de descobrir mais sobre isso daí. Muito bem. Clodoaldo Araújo aqui participando do programa com a gente. Clodoaldo, muito obrigado. Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, nós temos o meu canal no Instagram, Clodoaldo Araújo, underline Rota da Inovação. Entra lá, põe sua dúvida, coloca uma sugestão, faz o que você quiser. Entra lá e troca uma ideia para que a gente possa expandir esse conceito aí e levar isso para todo o Brasil. Entra lá e troca uma ideia para o Brasil. Entra lá e troca uma ideia para o Brasil. Entra lá e troca uma ideia para o Brasil.